Boa tarde pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui no meu PC agora Mostrar né, pra vocês né Como baixar né Instalar o Telegram né Aqui no PC pessoal, notebook tá Mostrar pra vocês aqui Como usar né, usar ele Instalar aqui no Notebook tá, vamos lá Então a primeira coisa que você tem que fazer pessoal Você vem aqui ó, Telegram Message tá indo, mensagem aqui ó Message ó, beleza? Liga aqui ó Mostrar passo a passo aí Tá pessoal, sem mais delonga né Vamos lá Pausar até aí tá lenta né Então pessoal, aqui abriu a tela Então a tela que Que abre, essa aqui pessoal Telegram, então aqui o que acontece Telegram Pra Android tá Pra iPhone, iPad Então o que vamos baixar aqui é Telegram pra PC Lindo vista pessoal, isso aqui é mais baixado tá Vamos clicar nela aqui ó, Telegram Pra PC, beleza Notebook aqui tá Aqui ele fala, Telegram Windows Aqui é minha versão né Se você já dá a tua versão aqui automaticamente Tá Vamos clicar no botão direito ó Botão direito, traduzir pra português tá pessoal Obtenho o Telegram para o Windows O Windows 64 tá pessoal, versão portátil O computador da plataforma Então nosso é isso aqui tá O Windows tá Vamos clicar aqui no Windows Passa a passo Tá baixando aqui pessoal Tá baixando, tá vendo? Vou pausar aqui pra demorar um pouco tá A internet aqui é lenta Então pessoal, acabou de baixar ali né Acabou de baixar Vamos clicar em cima dele aqui né Vamos instalar aí Clicar em cima O que acontece Aqui ó Ele pede pra Selecione o idioma pra usar durante a instalação Aqui ó Português Brasileiro Mais escolhido né Português Aqui você é seu local destino tá Aqui ó Telegram A área de De estoque tá Aí trabalho tá pessoal Aqui você vai só avançando Avançar Criar atalho da aí trabalho tá Criar atalho Avançar Aqui ó Pode ficar instalar Avançar Tá instalar Tá instalar Tá instalar Aqui ó Iniciar O telegram Tá Concluir Esperar um pouco né Pessoal O que acontece Tá abrindo Já abriu Tá aí pessoal Já abriu ó Já abriu Então nesse caso aqui Não pediu No teu caso É pedir o número de telefone Tá pessoal É pedir o número de telefone É pedir o número de telefone Beleza Esse aqui não pediu Vou iniciar aqui ó Iniciar as conversas Tá pessoal Aqui ó O teu aí vai pedir No meu celular Beleza pessoal Pra Confirmar que é você Porque já tem Já tem um baixado aqui ó Por isso que não foi tá Vamos aqui Na três pontinhos Aqui em cima ó As configurações Ó tem o modo noturno Pessoal ó Tá vendo O modo noturno ó Beleza Tem o modo noturno Tirado o modo noturno Gosto tá Vamos sair daqui Opa Vamos sair daqui né Vamos lá Cadê o atai dele O atai Eu tô procurando aqui A atai dele aqui Procura o atai Aqui ó Telegram Já abriu Vamos aqui as configurações Tá pessoal Configurações aqui ó As configurações Vem aqui três pontinhos ó Três pontinhos Adicionar conta Pessoal Aqui você pode adicionar Outras contas A etapa é fio Aqui ó Sair tá pessoal Aqui ó Sair Tem dúvida como sair Telegram aqui ó Sair A etapa é fio Você pode adicionar Até três contas Tá pessoal Aqui ó Até três contas Beleza Desconfiguração é avançada A pasta Universidade de segurança São idiomas Tá em português Então é isso aí pessoal No meu caso aqui Não pediu O telefone né Pra configurar Porque já tá instalado Tá No teu caso Só pra pôr o telefone Então no meu celular Pra confirmar que é você Tá pessoal O meu aqui não apareceu Mas o teu pode aparecer Tá Também já tem raiz Aqui instalada No meu raiz Do telegram Beleza Só adicionar É confirmar que é você Aperi o telefone Só isso Beleza Então é isso aí pessoal Essa é a dúvida Dos nossos seguidores Se inscreve no canal Aí tá Deixa o like aí Pra ajudar o canal Beleza É isso aí Até o próximo vídeo Tá pessoal Obrigadão